Quando surge sempre um meio de comunicação novo, costuma-se dizer, ah, o outro vai ficar pra trás. Mas o que a gente tem observado é que não, né? Inclusive, há um século no ar, aqui no Brasil, o rádio só evoluiu. Os equipamentos, cada vez mais modernos, novas tecnologias, tudo pra melhorar a experiência dos ouvintes. E é com essa qualidade que o Grupo ND inaugurou hoje, então, a sua primeira rádio, a ND-FM Joinville 100.7. E há uma emissora, como o Neu disse há pouco, ah, o que vai ter? Como é que as pessoas estão se perguntando? Como é que vai funcionar a programação? Informação e entretenimento é a mescla. Depois de meses de preparativos, passamos a oferecer a partir de hoje uma programação pensada pra estar cada vez mais perto de você. Informação com agilidade, entretenimento e prestação de serviços. Há quase 100 anos, o rádio faz parte da vida dos brasileiros. Em casa, no celular, no carro. Os tempos mudaram, mas o rádio continua vivo no dia a dia das pessoas. Cada vez mais moderno, atraente e dinâmico. Tudo isso também está presente na mais nova emissora de rádio de Joinville, a ND-FM 100.7. A primeira rádio do Grupo ND. Para a empresa, o Grupo ND, é importante ter a rádio. Nós temos a rádio digital, mas é importante ter a rádio pelo contexto da frequência. Joinville é a maior cidade do estado, então é lá pra nós iniciarmos esse projeto. Nós temos o Grupo RIC no Paraná, lá nós temos a empresa Coerumã 10 Rádios, temos o expertise lá. Mas aqui não. Aqui é o primeiro movimento nosso com o veículo rádio. O veículo rádio tem sido demonstrado extremamente valioso, relevante, necessário, preponderante, principalmente para fazer o multimídia de um grupo de comunicação. Então, precisamos estar no meio rádio. Estamos entrando agora com um projeto de uma aquisição de uma rádio. Investimento em torno de R$ 7,5 milhões é significativo. Nós temos bastante expectativa, nos preparamos muito para esse projeto. A frequência da rádio é 100.7. O nome é NDFM Joinville, tudo estará lá, quer dizer, a rádio que tem todo o contexto de notícias, músicas, quer dizer, entretenimento, informação. É uma rádio que vem para Joinville trazer algo novo, algo diferenciado e relevante e muito, como você falou, muito do DNA do Grupo ND. Regional, motivação, comunicadores, influenciadores. Então, eu diria que é uma grande expectativa e nos preparamos quase um ano e meio para esse momento. Foram meses de muito trabalho para construir os estúdios. O espaço ficou incrível, totalmente moderno e equipado com tudo que há de mais tecnológico. Computadores, microfones e mesas de áudio de última geração. É isso que garante a melhor qualidade no que você ouve aí do outro lado. Todos os equipamentos foram importados, todos os equipamentos de última geração, de qualidade, para que a gente possa ter um áudio perfeito para as pessoas ouvirem muito bem a rádio, não ter o cansaço auditivo que a gente chama. Então, isso é primordial, a gente pensou em tudo. As vinhetas, todas feitas fora do país, de altíssima qualidade, outras feitas aqui também. Então, é um misto de coisas boas para a gente fazer uma rádio extremamente bem feita, com muito carinho para as pessoas. Tecnologia e modernidade que impressionam o seu Davi Agra Filho, que tem 68 anos de experiência na comunicação em Joinville. Iniciou na antiga rádio difusora, em 1954, época em que fazer uma transmissão era muito mais difícil. É uma grande diferença, daquele início de fevereiro de lá para o fevereiro de cá. Naquela época era tudo diferente, não existia telefone, não existia gravadores, era tudo assim feito mais no peito. A partir de agora, as notícias ficam mais rápidas, graças à interação entre TV, portal e rádio. Um jornalismo de qualidade, com figuras que o público já conhece e admira. Primeiro que vai ser uma rádio onde as pessoas vão ligar, não só ter entretenimento, mas ter informação. A informação é tudo na vida da gente, a música está disponível em qualquer aplicativo, mas a música com o influenciador, com o comunicador, criando empatia, trazendo alegria, trazendo prêmios, trazendo diversão. Mas acima de tudo, dando a informação na hora que ela tem que ser dada, com velocidade, a informação que está presente, está no dia a dia das pessoas. É daqui que todos os dias sairá a informação, com a presença de personalidades, grandes entrevistas, um conteúdo exclusivo para você. Mas para isso, a interação com o público é muito importante. Nós queremos fazer uma rádio conectada, uma rádio conectada com as pessoas. E rádio conectada com as pessoas é ouvi-las também, interagir, ligar para as pessoas, saber o que está acontecendo. Nós não podemos ter emissora de rádio, por exemplo, quando tem uma situação de calamidade, ficar tocando música. A gente tem que parar e dar atenção para a população. O que está acontecendo na cidade que a gente pode atender, que a gente pode fazer a ponte com autoridade, que a gente pode trazer uma informação que é relevante. Isso é o papel do rádio, rádio que está presente, que está no dia a dia, com alcance para que a gente tenha toda a nossa região muito bem atendida com sinal e atender a nossa população. Seja bem-vindo a NDFM 100.7, uma rádio que chega para ressaltar a importância da informação, a liberdade de expressar. É mais que uma emissora, é um brinde à comunicação. E que brinde, hein? Você vai clicar, você vai ouvir, você vai nos assistir como faz agora, mas a todo momento procurando levar até você o melhor da informação. E sabe o que é importante quando a gente fala em informação? A gente bate sempre naquele assunto, mas é porque realmente ele é perigoso demais. Fake news. Quando você tem um grupo com a seriedade, a credibilidade que o Grupo ND tem, estando à frente agora também de um programa de rádio, para trazer até você esse jornalismo apurado, com conteúdo informativo, isso agrega ainda mais a você aí, que precisa sim ter essa informação apurada em mãos, para a sua vida, para o seu dia a dia, para o seu serviço que você precisa, tudo isso a todo momento. E o rádio tem algo que é muito à frente, que é o imediatismo, não é? Então, assim, o que está acontecendo ali, essa apuração acontece e vai ser levada até você. 15 para as 7, 6 e 45 da manhã, você sintoniza 100.7 e o nosso jornalismo vai estar lá, viu? 15 para as 7, 6 e 45 da manhã, você vai ser levada até você.